Escorpião ama barata, isso, barata é alimento de escorpião. Então, esse vídeo é de utilidade pública. Oi, 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 meus amores, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, essa receita vai mudar a situação na limpeza, na higiene, economia, saúde, tudo de bom na tua casa. Então, fica bem atento aí. Bem, eu já falei pra vocês em vários vídeos aqui no canal, sim, já falei pra vocês que eu amo, amo de paixão o cheirinho da lavanda, não é? Então, muitas meninas já viram fazer aqui no canal sabão de lavanda, sabonete de lavanda, muitas receitas relacionado à lavanda. E um dos benefícios em relação à limpeza, gente, a saúde no lar, relacionado à lavanda, é as baratas ficarem longe da tua casa. Isso eu falei numa live aqui, quando eu coloquei aquele álcool de linhaça, lembra? E eu falo lá na live, gente, ela foge da tua casa. E essa receita que eu vou te ensinar a fazer hoje, eu vou te dizer o horário pra te usar esse desinfetante na tua casa. E essa época, onde muitos lugares tem escorpiões, sim, gente, aqui em Santa Catarina, graças a Deus, pelo menos aqui onde eu moro, né? Eu nunca ouvi falar em escorpiões ou mordida de escorpião, picada, né? Nunca ouvi falar aqui, né? Mas eu já fui picada de escorpião lá em Belém do Pará, na minha terra. Sim, eu fui pegar num cacho de pupunha, quem é de Belém conhece, e um escorpião, só que era daquele preto, né? Picou a minha mão, adormeceu toda a minha mão, tive que ir pra energência, eu sei o que é, gente, o desespero. Então, imagine quem é picado e quem sofre disso. Por que que eu estou falando de escorpião? Porque escorpião ama barata, isso, barata é alimento de escorpião. Então, esse vídeo é de utilidade pública. Então, se você já está assistindo, olha, além de uma mega economia, já corre, compartilha agora mesmo. Com parentes, amigos, gente, porque vai super... começou a esquentar o clima, gente. Quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Em muitos lugares, começou a esquentar, os escorpiões começam a aparecer. Então, ajuda alguém aí, já manda esse vídeo pra ele. Não, não vai ser preciso comprar essência, óleo essencial. Eu vou te mostrar um meio que tu podes, que fica o cheiro, assim, fantástico, e exala realmente, e elimina. E é o que eu faço aqui, eu vou te mostrar na prática no vídeo. Eu passei pano à noite na casa, e olha como amanheceu as baratas mortas. Eu vou te mostrar no vídeo, vou te mostrar como fazer a receita, e a hora, como tu aplicar aí, você vai ver o resultado. Eu desconfiei esses dias nos cocos de barata, que eu vim na minha cozinha, e já passei o pano à noite, né? Com esse desinfetante, porque eu tô sem a essência, sem um óleo essencial de lavanda. No momento, gente, super resolveu, porque eu já tinha feito antes essa minha receita. E eu fui novamente, e apareceu apenas duas baratas, ou seja, três com uma bem pequenininha já. Entendeu? Então, já eliminei. E vamos eliminar todas essas baratas que tiverem na tua casa, deixar tudo higienizado. Ó, gente, aqui eu vou mostrar algumas baratinhas que amanheceu mortas. Não, não usei nenhum tipo de veneno, tá? Pra eliminar barata. Nada, nada, gente. Foi simplesmente a mistura que eu vou ensinar a vocês fazerem, e dizer como que vocês usarem, tá bom? Olha aqui uma, na cozinha externa. E lá dentro também, na cozinha gourmet, eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Mais uma grande ali, e outra pequenininha. E olha que eu deixei tudo varridinho, passado o pano, a noite, né? Pra já amanhecer tudo limpinho. Vocês gostam de fazer assim também? Pois é. Então, gente, eu sei que vocês, muita vez, não têm dinheiro pra comprar um óleo essencial, ou uma essência, né? Então, vamos lá. Essa receita eu fiz com um sabonete de lavanda. E o sabonete que eu usei foi esse aqui, gente, tá? O sabonete febo. O importante dessa receita é tu ter a essência de lavanda, tá? O cheiro da lavanda. E um cheiro bem forte, que dê um cheiro bem forte. Porque, como eu te falei no início do vídeo, as baratas odeiam o cheiro da lavanda. E é bem fácil essa receita, gente. Corta em lasquinha, meio sabonete febo. E leva pra desmanchar em 200 ml de água, tá? Desmancha bem desmanchadinho ali no fogo. Aí, ó, coloquei um pouquinho de violeta genciana, mas é só pra dar a cor, tá, gente? É só pra dar aquela corzinha, cor de violeta mesmo, tá? Pode usar só o sabonete que super funciona, normal. Então, porque eu gosto, eu amo essa cor, né? De lavanda, assim, esse azul, violeta. É lindo. Então, assim, eu completei aqui um litro de água e deixei até pela manhã. Tá aqui, ó, já nessa jarra, tá? E agora, o ponto tchan também, que ajuda a não estragar o teu desinfetante. Ele ajuda também a dar um super brilho. E outra aqui, ele também, ele ajuda a conservar o teu desinfetante. Eu uso aqui cinco colheres de um condicionador de cabelo. Aí, diz, eu não tenho condicionador de cabelo, eu posso usar outra coisa? Pode sim, você pode usar lustra móveis. A mesma quantidade, cinco colheres de sopa, tá bom? É só misturar tudo aí. Mistura bem misturadinho, tá? Eu coloquei um pouquinho de água quente aqui, aí tava meio morninho. Então, só pra ajudar a desmanchar essa máscara hidratante pra cabelo, tá bom? Sim, pode ser máscara hidratante, pode ser condicionador também, gente. Aquele condicionador de vidrinho lá, que vocês usam pro cabelo, também pode ser no lugar da máscara, tá? Ele super ajuda no abrilho no piso e conservar também. Então, aqui, ó, essa garrafa é de dois litros e meio. Se você quiser fazer, é cinco litros, é um sabonete inteiro. Ele vai de cinco a oito litros, dependendo da consistência que você quer que fique. Eu deixo ele um pouco grossinho, por causa do cheiro, porque eu acho que fica um cheirinho bem forte. E aí, eu coloquei 100ml de álcool, porque o álcool vai ajudar a conservar e ajuda a secar o piso mais rápido, depois que a gente passa pano, né? Eu sei que vocês vão perguntar se pode passar em porcelanato. Pode sim, porém, porcelanato, você sempre põe em quantidade menor ao passar pano. Que é pra não ficar grudento, né, gente? Mesmo que fique com brilho, é bom ficar com brilho, mas sem ficar grudento, tá? Então, porcelanato é bem mais delicado, né? Então, aqui, ó, já misturei tudo, álcool, água e a misturinha, tá? Vou deixar tudo na descrição pra vocês, o que eu usei aqui para 2,5 litros, tá bom? Então, olha só, gente, não esquece, isso é de utilidade pública. Compartilha com os amigos, parentes. E olha só, gente, o horário de você usar. À noite, após a janta, já dá aquela varrida, aquela limpada na cozinha, nada de louça suja, né? Pra não acumular baratas, tá? E aí, ó, é só varrer, passar aquele pano e pela manhã tu vai ter aquela surpresa. E é isso aí, meus amores. Se gostou, já me conta aqui nos comentários. Compartilha com os amigos e parentes, porque isso é utilidade pública. Eu sei que vai ajudar muita gente. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.